No capítulo 71, segunda-feira, 8 de julho, José Miguel tem um ataque de risos ao ver Valentina abrir a janela e expulsar Alonso e seus mariachis a tiro. Benita diz a Valentina que ela deu um bom susto em Alonso. Nádia chorando diz diante de uma foto de Oscar que ele quis indenizá-la com dinheiro por sua falta de afeto. Benita desmaia e Maria da Luz pensa que ela morreu. Valentina chega e pede a Benita que descanse enquanto Gabriela vai chamar Felipe. Sandra reclama com Felipe que ele a tem deixado só. Felipe responde que a viu conversando muito entusiasmada com Alonso. Sandra diz que não é verdade. Felipe diz a Sandra que Alonso não vale nada, pois tinha um caso com Ivana, mesmo sendo comprometido com Valentina. José Miguel encontra Ivana em sua cama, disposta a seduzi-lo. Ele diz que não a ama e seria indigno ficar com ela e depois descartá-la. Ivana responde que não entende este absurdo amor dele por Valentina, ainda mais sabendo que ela segue amando Alonso e logo voltará a ficar com ele. José Miguel responde que pode comprovar que Alonso não interessa a Valentina, já que o expulsou a bala de sua fazenda após uma serenata. Alonso tenta reconquistar Sandra. Após ser insultada, Sandra esbofeteia Alonso. Sabino discute com Leonor, já que ela se nega a permitir que faça uma autópsia nos gados que morreram e diz que Frederico jamais permitiria essa atitude. Leonor exige que Sabino nunca mais cite Frederico. José Miguel pensa que Leonor, para proteger Rodrigo, está culpando Valentina pela morte de seu pai. E finally, o encontuffle um filme sobre a humanidade que se deram na canção. E aí E aí E aí Um hum изrabariado